Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa TVS Clip Início de mais uma caminhada musical das ilhas de Falcão e Papagaio a cultura, a identidade de um povo a música que é a cultura de São Tomé e Príncipe como sempre no nosso vosso TVS Clip E hoje nós teremos um convidado que irá falar do seu terceiro álbum de originais o Eclides Cabral que irá colocar este mesmo álbum breve, breve no mercado Mas teremos mais novidades e o nosso espaço, como sempre, arquivo do baú Já já ao encontro da nossa rainha Rainha Isamilaide, olá Mais um TVS Clip Mais uma carga musical das ilhas de São Tomé e Príncipe Edição 438 no ar Bem-vindos caríssimos telespectadores Olá! Estou no ar o programa eletrizantíssimo da televisão Santo Mense Olá sete estrela Estamos aqui mais uma vez com a bagagem cheia Com muita música, muita festa Muita mexida, muito beat Muita batida Para vocês Então, gostaram deste começo adoçado? Ah, exatamente Está no ar o TVS Clip Como já disse o sete estrela Não estamos para brincadeira E vamos começar Como estamos, assim, portanto No início de 2024 E já havíamos combinado convosco Vamos rever Vamos, nessas edições Revendo as músicas que entraram Que saíram, não é? Para o nosso público Nos finais, nos últimos meses de 2023 E que agitaram muito Vamos, então, ao MC Moreno Vamos ao Moreno Ao Moreno vai nos trazer Rabuda Vamos escudurar Neste necio do nosso programa Eletrizantíssimo Bora lá Vamos a Cusica O que é 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 Minas vengidas, hoje ta crescida, chamam convencida, outros atrevidas Controla tua forma de andar, cada passo teu vai me matar Se quiser eu vou te levar, levarem para jantar Eu estava na via com a rabuda, todos meus amigos começaram a olhar Eu sei que eles vão criticar, que essa rabuda vai me matar Eles podem falar, que essa rabuda eu não vou largar Olha rabuda, senta rabuda Olha rabuda, senta rabuda Olha tá gatinha, tá gatinha, tá gatinha Olha rabuda, senta rabuda Olha rabuda, senta rabuda Olha tá gatinha, tá gatinha, tá gatinha OLE KENTAFI Olha a rabuda Olha a rabuda Olha a ta gatinha Tá gatinha Olha a rabuda Olhe a rabuda Hola a rabuda Sain taー Ames e Moreno, Rabuda, diretamente das Terras de Camões. Vamos continuar a rever temas que, portanto, saíram para o nosso, vieram ao nosso público em 2023. Exatamente, vamos continuar nas Terras de Camões e vamos agora ter assim, Manuel Dias, ele assim que vai nos esquizombar um pouco. Porquê? Mas porquê? Porquê menina? Porquê vocês? Mas é claro, vocês nunca, nunca, nunca nos abandonarão, não é? Nunca, nunca, porque nós também nunca iremos vos abandonar. Vamos lá ao porquê do Manuel Dias. Não é nada importante. Diz-me porquê. Só quero saber porquê. Porquê me trata assim? Porquê me trata assim? Yeah. Diz-me porquê. Só quero saber porquê. Tás a ver? Não quer saber? Não estás aí? Nem cuida de mim? Só penso em ti, tipo Cotabin. Yeah. 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 No início tudo foi trambou. Aconteceram muitas coisas em nós. Vivo contigo muitas vezes sem tuas falta aqui. Tu não das meninas pra mim? Como vou viver assim, baby? Tu não das meninas pra mim? Como vou viver assim, baby? Oh, 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 oh Pra ti tanto faz Saí todos os dias Reclama todos os dias Fá tancoa que o bom é ser Tu não das mínimas pra mim Como vou viver assim, baby? Diz-me porquê Só quero saber porquê Porquê me trata assim Porquê me trata assim Diz-me porquê Porquê já estou a sofrer É que só vejo um fim É que só vejo um fim Fundo do meu coração Nananã Tu não das mínimas pra mim Como vou viver assim, baby? Tu não das mínimas pra mim Como vou viver assim, baby? Porquê? Mas porquê? Temos que perguntar ao Manuel Dias MD Porquê esse título a esta música? Um dos videoclipes que nós estreamos Bem há pouco tempo Aqui no programa TVS Clip Posso confiar? Vocês podem confiar em nós Porque nós estamos cá Para vos mostrar Para vos dar o videoclip Dos cantores e cantoras Das ilhas de Santo Meio Príncipe E quem cantou Posso confiar no ano passado Foi o Mordomo Rei da Bitoca Vamos rever este videoclip Aqui no nosso TVS Clip Posso confiar? Sinceramente eu preciso perceber o que se passa com o meu coração E olha tu tens uma capacidade de me fazer Senti frio Mas quais são as tuas intenções? No coração não aguenta desilusões Pois eu já chorei por amor Eu já perdi corações Então diz-me se eu posso confiar Eu quero saber se tu faz-me amar Então diz-me se eu posso confiar Então diz-me se eu posso confiar Eu quero saber se tu vais me amar bem O meu passado obscuro de certeza que tu não vais gostar Eu já me apoiar Eu já me apoi e já quebrei muitos corações alheios Eu já não quero mais Então se for pra falar de amor Diz-se é sério Então diz-me se eu posso confiar Eu quero saber se tu vais me amar Então diz-me se eu posso confiar Então diz-me se eu posso confiar Eu quero saber se tu vais me amar bem Então diz-me se eu posso confiar Eu quero saber se tu vais me amar bem Mordomo, mordomo também Na passadeira vermelha desta edição Vamos continuar a rever Vamos agora estar com Vamos ouvir um pouco sobre as nossas mães Mamá, o Wilker Fernandes Ele que trabalhou muito nesta música E nos trouxe este produto também bastante bom Ainda em 2023 Mamá, no crioulo capo-verdeano Exatamente, bora lá Vamos à música Mamá, mamá Tenho por flau Mamá, mamá Tenho por guta Mamá, mamá Mandou um card Fica até chorar E flau o meu filho E flau o meu filho Kha crevai antigo Mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá ao mercado ainda neste ano, mês 1 do ano 2024. Mamã com Wilker Fernandes. O espaço agora para o nosso espaço arquivo do baú. No total, este cantor já tem no mercado disponível quatro trabalhos discográficos. Não é para qualquer um. Iniciou esta carreira em Santo Me também já há muitos, mas muitos anos atrás. Um dos videoclipes que eu também realizei naquela época, no início da sua carreira, nos anos 90. Vamos rever este videoclipe aqui no programa TVS Clips. Estamos a falar do cantor Bill Lima. Vamos ao videoclipe Bem Beleza. Arquivos do baú. Beleza. Oh, bebe, 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 bebeza. Oh, bebe. Muita que me pergunto a boca, sabe, bebe Se eu vou passar por liberdade Porque tudo bem se eu não te encontrar Bebe, me pergunto a boca, sem a namorada Muita falação, bupa e tação Nunca pode ter morado na Poeta ou ainda Me tem que esperar Muita que me pergunto a boca, sabe, bebe Se eu vou passar por liberdade Porque tudo bem se eu não te encontrar Me pergunto a boca, sem a namorada Puta fala assim, bupa e tação Nunca pode ter morado na Poeta ou ainda Me tem que esperar Mas bebe, bebe, beleza Desde que me corte a minha cabeça, sou riba, bo Mabuta sabe, minha migra tá sempre lá do lado Que eu aguento a minha vida, transformar um novo romance Que eu aguento a minha vida, me pergunto a minha vida, bebe Bebe, eu amo você Até quando vem? Que eu aguento a minha vida, me pergunto a minha vida, bebe Que eu aguento a minha vida, bebe Minha coração que até aguento a minha vida, bebe Até quando vem? Que eu aguento a minha vida, bebe Até quando vem, que boba e tadá-bo liberta Até quando vem, sempre a vida é que tem ilusão Até quando vem, que boba e tadá-bo liberta Até quando vem, que boba e tadá-bo liberta Até quando vem Hoje convidámos o Bill Lima para o espaço Arquivo do Baú Estivemos assim a recordar aqueles tempos que não voltam mais Mas que ficam sempre na memória e registadas, claro, no Youtube e nas plataformas E fazem-nos a festa Vamos agora continuar Vamos convidar agora, vamos ter o prazer De rever este tema que fala de saudade da nossa terra Da cidade onde nos viu nascer E este cantor tem tantas saudades E eu decidi fazer esta música Exatamente Estamos assim a falar todos já assim apaixonados Porquê? Porque estamos a falar do nosso comandante O João Aparício Exatamente Vamos rever este tema Saudades de onde? De onde é o nosso comandante Da Ilha do Príncipe Bora lá, vamos à música Tanto mais frito e cara linda Da onde eu nasci Tanto mais frito e terra boa pra viver Tanto mais frito e cara linda Da onde eu nasci Tanto mais frito e terra boa pra viver Tenho saudades da Ilha do Príncipe Eu me lembro bem Eu me lembro bem Turo e o papagaio Eu me lembro bem De largo da juventude Eu me lembro bem Da escola Paulo Alavristo Onde eu estudei Onde eu brinquei Onde eu conheci Nos amigos de infância São saudades De Santo Antônio São saudades Da Ilha do Príncipe São saudades De Santo Antônio São saudades Da Ilha do Príncipe Ilha do Príncipe É lá onde eu vivi Onde eu beijei A primeira namorada A primeira namorada São coisas que marcaram na minha mente Que eu não tenho Como esquecer Ilha do Príncipe É lá onde eu vivi Onde eu beijei A primeira namorada São coisas que marcaram na minha mente Que eu não tenho Como esquecer Que eu não tenho Como esquecer Eu tenho fé e esperança No coração Que um dia Irei lá voltar Irei lá voltar Pra ir ver Meus amigos de infância Eu tenho fé e esperança Para ir ver Minha Ilha do Príncipe Minha Ilha do Príncipe Minha Ilha do Príncipe Terra cheia de amor Terra cheia de amor São tão bem Terra linda Terra cheia de amor Terra cheia de amor São tão bem Terra linda Ilha do Príncipe Terra cheia de amor São tão bem São tão bem Terra linda Terra linda Ilha do Príncipe Terra cheia de amor Terra cheia de amor Terra linda Terra cheia de amor Terra cheia de amor Mola tela não, sá machibado Mulher santola, ela é que é boa Mola santomé, sá machiglavi Mola tela não, sá machibado Mulher santola, ela é que é boa Mola glavi, mordi tela não, nasci pele e fai Mulheres batalhadoras, sá mola tela não é Lá nossas mulheres sabem lavar Em goma, sabem cozinhar Ajudar a mamãe, ajudar o papá Cê pode trabalhar, ua malata Mola santomé, sá machiglavi Mola tela não, sá machibado Mulher santola, ela é que é boa Mola santomé, sá machiglavi Mola tela não, sá machibado Mulher santola, ela é que é boa Mola santola, mulher pra casar Mola santola, é pra respeitar Como nossas mulheres santolas, nasci pele e fai Elas não fazem confusão, não mexe com homem e outro não É que é? É que é? Tente do trabalho Não depende do nome não Tente do contagem Fique na pequena, casa ou danique Calanta plama, cabo, liquida Ineca, jiawa, lava-lupa, paté China fez comer, panou pouco-mer Fim somana, nem cabaiotolo Kunga mãe, nem cabeça, essa vida não Oh, Santo Mé A jogar à maman, a jogar ao papá Ela se pode trabalhar, a moita latina Mola Santo Mé, Samachiglavi Mola tela non, Samachiglavi Mulher Santola, ele que boa Mola Santo Mé, Samachiglavi Mola tela non, Samachiglavi Mulher Santola, ele que boa Mola Santo Mé, Samachiglavi Mola tela non, Samachiglavi Mulher Santola, ele que boa Ele que boa Ele que boa Mola tela non, Samachiglavi Mola tela non Tema sobre as nossas mulheres As mulheres que são demais São de onde? Das filhas maravilhosas Exatamente E agora vamos ao momento da conversa Ainda se lembram que falámos que Nesta edição teríamos Momento de conversa? Sim! E o nosso convidado hoje É o Euclides Cabral Sete estrelas, estás preparado? Bora lá, vamos à conversa sete estrelas Com o Euclides Cabral Telesportador do Com a TVS Clip Hoje o nosso convidado É o cantor Euclides Cabral Que vem apresentar O seu terceiro álbum De original Num formato totalmente diferente Euclides Cabral É um prazer ter-te aqui No programa TVS Clip Por que esse título Sonho? É assim O sonho foi a concretização De um sonho realizado O sonho que eu sempre tinha Sonho de realizar o meu terceiro álbum E então essa é a ideia De ser o sonho Então o título da musa veio o sonho Que foi a concretização do sonho realizado O terceiro álbum Eu ia passar a pergunta Hoje em dia não é fácil Mas um álbum com total De doze faixas Isto não é fácil? Não, nunca é fácil Porque são músicas Tempo trabalhado Para poder ter doze faixas E pronto Eu venho trabalhando sempre Depois do segundo álbum Já tinha a preparação Sempre do terceiro álbum feito E então fica assim mais fácil Para mim que eu Tentei trabalhar sempre com antecedência E então eu tenho as músicas Já preparadas para o terceiro álbum Então ficou mais fácil Para mim Mas nunca é fácil Tirar doze álbum Dez, nove Mas é muito, muito difícil Sem patrocínio Sem patrocínio Tudo por conta própria Portanto é assim Como dizem Nós temos que trabalhar Para mostrar Realizar o sonho Por exemplo, pessoas também Desenção também Nosso esforço Nossa vontade Dedicação Portanto olha É um sonho realizado Com tanto esforço Sem ajuda Pronto É o mais essencial E nós podemos fazer Pessoas de Santo Amé Ouvir nosso trabalho E pronto É isso Que eu sinto realizado Finalizar o terceiro álbum E mais tarde Pronto Realizar o quarto álbum Mas ainda por lá Vamos ouvir o terceiro álbum Que se abusa Nesse álbum Que também Tem participação De alguns cantores Como o Bi Lima E a cantora também De Colômbia Que é Laura Gomes E por aí também tem O cantor guineense Que é Kid Charlie Também participa Nesse álbum Portanto Tem muito sucesso E muito E muita exposição De pessoas conhecidas Nesse álbum E olha O álbum vem de uma forma Diferente Já não vem em formato CD E E Vem nesse formato Agora Por quê? É comum Agora tudo é modernidade Passamos até a ideia De arranjar as coisas Mais modernas Porque hoje em dia As pessoas quase não usam disco E eu dei telemóvel E tem pessoas no carro E hoje em dia Até aparelhagem já vem só Pronto a meter a penna Então A ideia é uma penna Pen drive Uma penna Que é ser posta Em qualquer lado Para se dançar A música Na praia Ou onde for Então a ideia é mais esta Para as pessoas terem Mais proximidade da música Portanto Surgiu a ideia De usar a penna Em vez de disco Fica mais fácil o uso Tanto Em todo o local Pessoas para deslocarem Para aquele lado Não há como dizer Que não tenha para olhar É considerado Colocar a penna Ou essa música Em todo o lado E como sempre A apresentação do álbum Irá ser primeiramente Em São Tomé Sempre Como no segundo disco Em Acreola Prometi Que eu sempre disse No meu disco Quando estiver pronto Eu irei realizar O concerto Do meu disco Sempre Foi desde o primeiro álbum Segundo álbum Esse é o terceiro A minha promessa Sempre fiz Vou cumpri-la Estarei em São Tomé dia 3 E quero realizar o concerto Do meu disco Depois No regresso Quando chegar a Lisboa Tenho uma saída Para o Timor Leste Foi um convite também De pessoal de lá Que ouviram a minha música Então A trabalhar na música Com concerto lá E fui convidado Para ir para o Timor Mas quando ganho em São Tomé Vou realizar o desejo Como fiz o sonho De realizar todos os meus discos Em São Tomé Em primeira mão Vou estar lá E depois Quando regressar É que eu Vou a Lisboa Que eu vou a Timor Leste Agora vamos falar sobre O videoclipe Que vamos apresentar agora Que é uma novidade Aqui no programa Tive-se aqui Para o nosso deputador Mais um sucesso Certo É a música Que o título Bebe bem contando Que é o título Que é o título Da música E já tem o videoclipe E tem em primeira mão Para o Joyce Ainda não está disponível Mas a partir de quinta-feira Por exemplo Já estará disponível Na plataforma digital Que é o Bebe bem contando Pessoas vão escutar essa música E ver o conteúdo Da música É uma coisa muito linda Para os românticos Portanto está concretizado E as pessoas vão escutando Com atenção E escutam a letra da musa Que essa musa Vai prometer É o videoclipe que você vai assistir Já seguir Sempre Bebe bem contando Bebe bem contando E o Cris Cabral Muito obrigado Por esta entrevista aqui Para o programa TVS Clip Como ele já disse Vamos ao videoclipe Promocional Deste álbum Sonho Bebe Bem contando TVS Clip Na área Vem contando Vem contando E sei que está passando Vem contando E sei que está passando Vem contando Vem contando Vem contando E sei que está passando Vem contando E sei que está passando Esmo lhe triste Tu não canta Aguenta Sim e é meu amor Música 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 Sem falta de carinho por conta Sem falta de atenção por conta Música 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 Depois desta conversa e também de apreciarmos este videoclipe do Euclides Cabral Chegamos ao momento destas pedidas e estamos a finalizar mais uma edição deste nosso e vosso programa como viram tivemos o momento de retrospectiva 2023 e também novidades Exatamente Bem pessoal agradecer muito a vocês por nos terem acompanhado mais uma vez é sempre um prazer estar aqui a trabalhar para vocês levando a promoção fazendo levando músicas alegria e fazendo a promoção e a divulgação dos nossos cantores e cantoras das ilhas maravilhosas A equipa agradece muito e as despedidas as despedidas do nosso comandante que hoje também esteve aqui com o videoclip as despedidas dos nossos técnicos de câmara Men and Women as despedidas de toda a equipa de produção do programa e da maravilhosa convencida linda esbelta rainha que sou eu exatamente até a próxima edição e e e e as despedidas como sempre da nossa rainha Isa Milayde aquelas beijocas o momento de nós dizermos adeus a mais uma edição do programa TVS Clube o fim da nossa maratona aquelas continências de sempre ao nosso grande comandante João Aparício ele como digo sempre não canso dizer que faz tudo acontecer aqui no programa TVS Clube desde 2018 a dar a sua contribuição para o engrandecimento da cultura musical das ilhas de São Tomé e Príncipe e para nós fecharmos esta edição do programa TVS Clube vamos uma vez mais rever este videoclipe do Lindex Mundo Boa Mendo que lição que música para todos os santumenses aqueles que pensam sempre em emigrar todos nós queremos mudar de vida por isso acontecem muitas coisas dessas temos que ter muita cabeça muita concentração é esse tema que nós iremos fechar esta edição do programa TVS Clube que está a fazer sucesso está a bater em todos os locais vamos ao nosso toque das despedidas sete estrelas o falcão estou na área dá e gosta mas te benço o povo é mundo a capaga são com mais que mundo são mobo são Música Música Chega conta mou ele na kakelefa poxeni telan boba putoga pagola mou duvida diabo toma bo pekete tabo comenda bo bebe lá já trovi souda bo pabote lába bon negra bebe lã m 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 Se lhe diz, ah Yale e colé como Pochca o tamundo queixa Café na boifa E, ket e pulé na boifa Yale e colé como Posca cada mundo queixa Taché na boifa E, pulé na boifa Mundo e mundo O meu coração Não é, não é Não é o que vai ver Quando o canaliza o ossos Eu não sei como você vai, você vai Vamos no seuakat, vamos no Brasil O que é isso? Você achou? Vê o Facebook que sobe Tiquito que sobe Telefone só, e Canto, canto a você A lhe colher com você O que é o mundo queixa Café na Boa Fae Quero comer na Boa Chua A lhe colher com você A lhe colher com você O que é o mundo queixa A lhe na Boa Fae A lhe na Boa Fae Ele manda Galenga tempo dão namor Santa Cavana Que é o 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 que é? Santa Cavana Música Que... Ma fé Diga o tombeu pekedim Ta bocumé da bocumé Seca tila carne Pa bofêcoumé Seca bache tupi e soubiquet Sans sokabila ba fougon Hum! Pour moi c'est... Moué, Mundo Son bombo-san Moué, Mundo O mundo vai viver Legenda Adriana Zanotto